A gente conseguiu baixar o Minecraft no notebook, não pergunte como eu fiz isso Então bora começar aqui, eu já tô com o gesto de madeira que eu tava jogando em off Quando eu descobri, aí eu resolvi, vou gravar aqui um vídeo pra vocês, né Aí eu já tô começando aqui, né Então bora começar, não me pergunte porque eu tenho 100 vidas Não me pergunte, não é comando, o jogo tá assim no meu, né No meu computador Gente, eu não tô conseguindo ver muito o botão, né Porquanto que eu tô gravando aqui, aí ficou meio difícil Tô pulando, gente, que arvore é essa, Lore, é um copo, né Eu vou gravar, vou gravar aqui Oxi, tem Isso daqui é uma árvore Isso daqui é uma árvore ou uma pedra, hein Oxi Galera, bora cavar, bora tentar achar uma caverna Deixa eu botar aqui Olha que bora, né, gente Passar por aqui Passar por aqui Ô, gente, por quê, mano? Eu não sei por quê Eu acho que tem mais pessoas usando esse Minecraft aqui que tá jogando, viu Olha, olha isso, mano, que tá aparecendo aqui no chat, ó Olha isso, gente Olha isso Gente, o que que foi isso? O que que é isso? Se alguém souber, se alguém tiver um notebook assim Por favor, alguém me fala Enfim, deixa eu passar aqui, né Acho que eu vou cavar pra baixo Eu vou cavar pra baixo Eu retiro o que eu disse Ó, aqui já tem pedra Vou cavar aqui, né Ô, mas isso vai demorar O meu inventário já tá cheio Deixa eu apertar aqui Deixa eu ver Aperte N para e vem Ah, não, mano Eu vou ter que ativar o Windows Pra aparecer minha setinha aqui E clicar aqui Ah, é verdade Primeiro eu clico no N Entra em Inventário Pronto Tem uma árvore aqui Deixa eu botar ela aqui Pede pra você Eu vou trocar pelo Pelas essas terras aqui Tira aqui Tira aqui Prontinho Bom, esse daqui vai demorar Viu, gente Gente, pensei que tinha bugado aqui Hoje tem uma sombra Chate do céu O que que foi isso? Ah, galera Como o celular não dura muito tempo Eu vou fazer, né Em quatro em quatro Em 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 vez de separar Depois vou botar tudo na edição Bora fazer aqui Isso bem rapidinho, tá Gente Esse vídeo Se vocês quiserem Escrevam nos comentários aqui Se vocês querem mais vídeo Minecraft no notebook Sabe, pra quem não tá entendendo Isso daqui O notebook não é o notebook Porque não tem outra história Galera Eu consigo fazer um jeito Aqui eu vi um vídeo De um cara Não sei como Mas cuidado Se o seu notebook For muito ruim Aqueles notebooks Sabe meio antiguinho Sabe e tal Aí você vai ter que Sei lá, mano Arrumar uma graninha ali Pra comprar, né Aqueles bonzão Olha lá Então bora logo Aqui passa Na narquinha Na chat Mas se ofender, tá, gente Se ofender Enfim Já chegou aqui na caverna E compramos ferro, mano Prefiro que eu vou logo pegar aqui Galera Eu vou ter que fazer Um picareta de pedra Só tenho 14 Mas dá, né Que é pra isso Vou pegar só mais um aqui Fogo mal 15 Perte N Agora Agora eu posso clicar aqui Em event time Avemari Agora sim Invent time Pronto Agora Eu pego Essas madeirinhas Agora eu pego Isso Boto aqui E aí Tira essas madeiras Pega fora Então, né Aí Ó Agora eu posso criar Uma crafting table Quatro madeiras Pronto Agora eu quero criar Uma picareta de pedra Meu Deus Meu Deus Querido Vocês parece Como é que eu tiro Eu quero saber Como é que eu tiro A madeira Isso daqui É da atuação Ferro Gente Picareta 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 Que que eu faço Aqui Vou clicar No carro É JJ Tô clicando aqui Pra ver se aconteceu Qualquer coisa Mano Tô escrevendo algo Vou mandar aqui no chat O que vai acontecer Aí eu tô Aqui Eu tô Andando pra frente Pra saber Como é que eu Crio Uma picareta De pedra Gente Ó Vou botar Isso daqui E vou continuar Aqui Né Jote Acabar Aqui Gente Que que é aquilo Ali Gente Eu vou lá Eu vou lá Gente É melhor Eu sair Aqui Né O que vai se dar Não Eu não sei muito De Minecraft Não Gente Eu sei Só que O problema É que Nesse Minecraft Não dá pra entender Quase nada Aqui Cadê o chat Então Gente Por isso Mas eu quero Uma picareta Mais alto Eita Pega Doido Vai Pra agachar Mano Eu quero Criar Uma casa Aqui Né Gente Criar A casa Ah Eu só posso Criar Essa Criar Uma Minicas Aqui Vou tirar Aqui Olha Joutos Jogadores Mano Do céu Que da hora Mano Dá pra mim Ai Que poxa Foi essa Eu morri Gente Eu morri Ontem Foi nada Eu não entendi Eu não sei Eu não sei Eu não sei Muito desse jogo Nasci aqui De volta Droga Mano Perdi tudo Eu vou me vingar Daquele otário Ele vai ver só Onde é que clica Aqui Onde é que eu tinha Aquele cara Que era P P P P P P P Valeu P Agora ele me paga Tô indo aí Eu tô indo aí Seu desgraça Tô indo aí Desgraça Outro jogador Aqui Tem um aqua Tomara que a gente Seja amigo Que eu não quero morrer Que eu não quero Ninguém morrendo Tem um jogo Aí Aí Ó Tá vendo Tá vendo como esse bicho é Tá de brincadeira Chat Tá de brincadeira Mano Não Agora eu tô com raiva Aqui Gente Mas galera Bora voltar Pra esse vídeo Aqui Que eu gosto Tô me entrando Aqui Voltei Revivi Revivi Vou pegar Um monte de Aqui Começar tudo De novo Gente É isso galera Espero que vocês Tenham gostado Esse foi o